Mano, esse vídeo contém spoiler. Antes do vídeo começar, quero fazer uma pergunta. O que você achou da decisão do Tanjiro? Veja o vídeo e deixe suas opiniões nos comentários. Bom, o capítulo começa quando finalmente o Tanjiro pensou que tinha derrotado o Han Tego. Tanjiro então grita pedindo para ela se esconder em alguma sombra, porém ela não faz isso e corre para os braços dele. Logo em seguida, os adeões começam a correr, pois o Han Tego estava vivo mesmo com a cabeça cortada. Claro, ninguém estava acreditando que isso poderia acontecer. Daí então, é que o Tanjiro descobriu que aquele não era o verdadeiro corpo dele. Tanjiro sabe que tem que dar um fim nele, porém, agora ele está em uma grande decisão. Matar o Han Tego ou deixar sua irmã morrer pelo sol. Ele sabe que se carregar a Nesu no colo, não vai chegar a tempo de matar o Han Tego. Ele então decide seguir pelo pior caminho. Matar o Han Tego e deixar sua irmã morrer. Acho que ele escolheu o pior caminho. Chegando perto do Han Tego, ele descobre que o verdadeiro Han Tego estava dentro do coração do falso corpo. Sem pensar duas vezes, Tanjiro corta o coração e o corpo dele ao meio, dando então um fim a esse demônio. Porém, isso custou caro, pois ele sacrificou sua irmãzinha.